Carros, motos, ônibus, caminhões. Mais de 90 milhões de veículos circulam pelo Brasil. Todo ano, os proprietários precisam reservar dinheiro para pagar o IPVA, o DPVAT e o licenciamento. Mas o que são essas cobranças? E para onde vai o dinheiro? O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, mais conhecido como IPVA, é administrado pelas Secretarias Estaduais da Fazenda e metade da arrecadação vai para os municípios. Ao contrário do que muita gente pensa, o governo não é obrigado a investir em ruas e estradas. Pode definir como serão usadas as verbas do IPVA, conforme as necessidades de cada local. A taxa cobrada no IPVA é calculada sobre o valor do veículo e varia de 1 a 6%. Em São Paulo, por exemplo, a alíquota é de 4%. Isso quer dizer que o proprietário de um carro avaliado em 20 mil reais vai pagar 800 reais de IPVA. Em alguns estados, o boleto chega pelos correios. Em outros, a guia para o pagamento deve ser emitida pela internet, no site da Secretaria da Fazenda. O pagamento pode ser feito à vista, no mês de janeiro, ou parcelado sem juros em até três vezes. O DPVAT é um fundo criado para o pagamento de indenizações às pessoas vítimas de acidentes no trânsito. O seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres é administrado pela Seguradora Líder e deve ser pago junto com o IPVA, no mês de janeiro. A guia de recolhimento pode ser obtida na internet, pelo site do próprio seguro. O valor varia conforme o tipo do veículo. O licenciamento é uma taxa cobrada anualmente no segundo semestre e é de competência dos departamentos de trânsito, os DETRANS. A data de vencimento varia conforme o último número da placa do veículo. O calendário de pagamentos pode ser consultado no site do DETRAN de cada estado. O licenciamento pode ser pago diretamente nas agências bancárias, caixas eletrônicos ou pela internet com o número do renavando o veículo. Não há emissão de guia ou boleto. Se no pagamento forem identificadas multas ou outros débitos, eles precisam ser quitados. Depois de pago, o certificado de registro e licenciamento do veículo, o CRLV, é encaminhado ao endereço cadastrado no DETRAN. O porte do documento original é obrigatório. Conduzir veículo sem licença é infração gravíssima, com multa de R$ 293, perda de 7 pontos na carteira e apreensão do veículo.